Boa noite. As relações internacionais até agora têm muitas vezes surgidas pelo chamado direito da guerra a intervenção militar fortíssima e às vezes guerra psicológica, guerra económica entre os vários países. É evidente que a guerra foi limitada a crimes contra a humanidade, o Tribunal Penal Internacional, mas temos que ir mais longe. Vamos ver a questão. A humanidade está a passar por um período muito difícil e a seguir ao coronavírus vem uma situação de grande problema financeiro. Nós sabemos pela história da humanidade que os fanatismos levam a guerras, à supremacia do nacional, vamos vencer os nossos adversários, nasções que querem passar à frente das outras e outras querem ainda ficar mais fortes. Não vamos em ilusões. O ser humano tem o seu aspecto positivo e tem o seu aspecto negativo, o aspecto dos seus fanatismos, dos seus medos, de quererem pôr as suas ideias pela força. Isso é muito negativo. Então o direito internacional deve ser baseado na paz. Começava logo pelas Nações Unidas reunirem-se e acabar com o direito de Beto. Nenhuma das superpotências nem de outros países tem o direito de Beto quando uma decisão lhes fosse desfavorável aos seus interesses financeiros, políticos e das suas indústrias de armamento. Vamos chamar as coisas pelos nomes e é isso que é importante analisar. Uma nação que não respeita as outras nações deve ser penalizada, deve ser castigada os seus dirigentes, porque não é o povo, não é os povos que armam as guerras, são os interesses que estão em cada país, o chamado poder político, económico, social, financeiro, que quer dominar a outra parte. São interesses egoístas que não pensam na humanidade, na totalidade, que há espaço para todos e que as riquezas do mundo podem ser bem distribuídas. Começa precisamente por isso. Nas Nações Unidas, cada nação tem um voto. Há tribunais internacionais para julgar os Estados que praticam atos contra a humanidade. Quer vençam a guerra, se houver uma guerra, quer estejam a perder. É de justiça tratamento igual. Não vale todos os meios para dominar o mundo, nem as pessoas. A violência tem que ser altamente penalizada. É crime, seja ela física, seja psicológica, seja económica, seja qual ela for. É uma violência. E o ser humano tem que mudar esse instinto animal que tem em si. E é só querer ascender. Segundo, a soberania dos Estados deixa de ser absoluta. Dizem, nós não podemos ir a outro país, está a violar os direitos do homem, vamos ter negócios com ele, vamos manter a hipocrisia, vamos lhe fornecer armas. Nada disso. Um Estado que maltrata as pessoas, que não se baseia no princípio da dignidade humana, era imediatamente não reconhecido como Estado legal e era retirado das Nações Unidas e dos organismos internacionais, nomeadamente também se for um Estado da União Europeia. Imediatamente. As sanções não podem ser económicas. Porquê? Porque nós vamos abarfar os seus dirigentes. Eles passam bem. Mas sim o seu povo. Então tem que ser tomadas medidas que evitam que esses Estados possam continuar a gozar do dinheiro. O dinheiro é lhe dado para terminar com uma fiscalização muito grande para ver se esse dinheiro é utilizado em favor do povo. E não para comprar jornais, não para dominar a imprensa, para não dominar as empresas, para o reforço dos seus poderes. Isso tem que acabar. E é uma questão de extrema justiça. E, portanto, a partir daí começava logo a haver uma soberania limitada. Terceiro ponto fundamental. A chamada imunidade diplomática. Foi criada para outra coisa. Foi por respeito às nações. Agora, se os adidos diplomáticos praticam atos criminosos, tem que corresponder. Agora, imagina, um presidente ou Estado que maltrata o seu povo é assumido noutro como um herói? Não. Imediatamente é avisado que se entrar no país é detido porque cometeu crimes contra a humanidade e contra as leis internacionais. Portanto, as leis internacionais terão que ser mais por ver todas estas situações. Por favor, subscreva-me.